All right, all right, all right Nós somos Cantando os Azuis E hoje vamos falar daquelas pessoas que não pensam nas consequências dos seus atos Que não pensam o impacto que têm no mundo as suas decisões Podiam-te doir as costas Mas isso não é desculpa, cachopa Dá-lhe Horácio Doíam-te as costas Tinhas problemas de saúde Se queres um remédio, baby, eu sou quem te acude Decides recorrer à medicina comum Eu dava-te a vacina, o problema era nenhum Cirurgia desnecessária Porque é que foste fazer uma redução mamária Cirurgia desnecessária Porque é que foste fazer uma redução mamária All right, come on Isto é para ti, viúda Pensa com a gente Como é que foste capaz de adulterar a natureza? De ofender os deuses, deitar fora a sobremesa Por opção própria, escolha ou capricho Tu deitaste fora Um saco de não lixo Cirurgia desnecessária Porque é que foste fazer uma redução mamária Cirurgia desnecessária Porque é que foste fazer uma redução mamária Cirurgia desnecessária Que já diz a geometria Que as esferas são para ser redondas Agora sinto que estou a nadar no mar sem ondas Como é que tu não queres que eu seja uma pessoa confusa? Reduziste os catetos e eu perdi a hipotenusa Cirurgia desnecessária Porque é que foste fazer uma redução mamária Cirurgia desnecessária Porque é que foste fazer uma redução mamária Eu não vou ser um miúdo Mamária O meu peito árduo por dentro Quando me lembro dessa idade Eu choro todas as noites Mamária Reduzção mamária All right! All right! Thank you so much! I love you all! So good! Cantando os azuis Mergulhão e mal passado Muito boa noite Boa Páscoa Vamos ver como é que isto correu Vamos começar se calhar por uma mulher Que está muito dedicada à canção Marisa, boa noite Olá, boa noite Mergulhão e mal passado Na primeira vez que vos ouvi Que estive convosco Ou seja, que vos vi aqui Gostei imenso Desta vez Senti-me um bocadinho incomodada com a letra Da redução mamária Eu peço desculpa Mas não é uma coisa que eu achei agradável Mas em todo o caso Acho que o que vocês vieram fazer aqui tem o seu mérito E lá em casa é que sabem o que é que vai acontecer Isto é uma opinião minha Não tem nada contra vocês É uma opinião minha Obrigado pelo feedback Mas eu acho que é um problema no mundo E nós abordamos os problemas do mundo Com uma das perspectivas Aceito totalmente que tenhas a outra perspectiva Mas esta é a nossa E nós viemos aqui expressá-la com genuidade É isso que eu disse Muito bem Pedro Tostos Olá O que eu gostei mais na audição É todo o vosso diálogo E eu gosto muito do diálogo Quando vocês estavam a falar Quando nós estávamos a fazer perguntas E eu aqui senti falta disso A maneira como vocês falam com o outro E quando estão a apresentar as músicas e tudo E eu aqui estava à espera Que vocês tivessem um bocado desse diálogo E um bocadinho de música Porque esse vosso mundo É das coisas que eu mais gosto No vosso double act E aqui senti um bocado falta disso E aqui perde-se Porque vocês comentam logo na música Em termos de estrutura do número Perde-se um bocado isso E senti um bocado falta disso Porque vocês entram na música Sem o contexto do double act E ficam um bocado a solto E perdem o impacto Por isso é que eu acho Que a música aqui ficou Não teve o impacto Que se calhar vocês queriam Porque não há contexto É uma análise técnica Do que eu achei Por isso é que eu acho Que não teve o mesmo impacto Que teve na audição Nós já estávamos no vosso mundo E achámos mais graça Aqui como foi a ser Que acho que não resultou tão bem Mas isso é a minha opinião Parabéns Tostas Obrigado Eu continuo a ser fã Só que acho que aqui Não correu tão bem Temos uma estreia hoje Pela primeira vez O Manuel Numa semifinal Carregou na Cruz Porquê, Manuel? Boa noite O que se passa é o seguinte Eu já achei na audição Que isto não tinha Não era suficientemente bom Para vir às semifinais Dive-te contra Como bem lendo Disse que era não Achei que eles musicalmente E já percebi que a música É um suporte Porque eles fazem comédia musical E que musicalmente Isto é sofrível Portanto Tinha que ter graça Para ultrapassar Aquilo que musicalmente São sofríveis Sofríveis cantores E não tiveram graça nenhuma Eu tomo nas tintas Para o texto Se fala de coisas Mais ou menos agradáveis Porque em comédia Pode-se falar de tudo Se for bem feito E for divertido Eu não tenho oposição nenhuma Fala lá do que quiserem A questão não é o conteúdo A questão é Se isto é suposto Entreter E ter graça Porque não é para a parte musical Porque a parte musical É muito fraca Era o resto Não é? E não teve graça nenhuma Zero Muito bem Posso? Posso? Ok Ok Mais uma vez Continuamos a não conquistar o Manel E como nós dissemos Era o nosso objetivo No entanto Acho que Não se está a perceber A desconstrução Que os azuis estão a fazer Num programa de talentos As palavras do pai Bukowski Que nós vimos aqui espelhar Com a nossa música Com a nossa arte As pessoas podem não perceber Mas um dia vão olhar para trás E vão perceber o que nós fizemos Muito bem Sofia Escobar Por favor Cantando os azuis Eu concordo com muito Daquilo que já foi dito Gostei bastante mais Do vosso texto Nas audições Sei que há muito potencial E que vocês poderão criar Coisas muito mais engraçadas Do que aquilo que trouxeram aqui hoje Acho que não resultou tão bem Continuo a concordar também Com aquilo que disse Anteriormente Com a parte musical Gostaria muito mais De vos ver A tocar e a cantar Afinados Mas pronto É pessoal É uma coisa minha É isso Acho que já foi tudo dito Eu adoro a energia Que existe entre mim e Sofia Desde o primeiro encontro E eu adoro as tuas palavras Adoro Obrigado Muito obrigado Quero um mergulhão E um mal passado Mais uma vez neste palco Então por favor Ligue o 760-100-807 Eles não escondem de ninguém Que querem atingir o estrelato Mundial E contam contigo Contam sobretudo Com o seu voto Através do 760-100-807 Muito obrigado Rodrigão Muito obrigado Mal passado Até já Pro livro Muito obrigada Gostou do que acabou de ver? Então subscreva já O canal oficial Do Youtube Do Got Talent Portugal Tchau 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 Tchau